Fala, internautas! Está no ar mais uma edição do Boletim da Copa América, a conexão mais rápida do Brasil com as novidades da competição sul-americana. Quem achou que o Brasil estava fora da final da Copa América se enganou. O árbitro brasileiro Salvo Espíndola Fagundes Filho vai apitar a decisão entre Uruguai e Paraguai no domingo. Salvo, de 41 anos, é baiano, mas está afiliado à Federação Paulista de Futebol. Ele será auxiliado pelo também brasileiro Márcio Santiago e pelo chileno Francisco Mondria. Nessa edição da Copa América, Salvo já apitou duas partidas. A confusão entre jogadores e comissões técnicas de Paraguai e Venezuela ainda está dando o que falarem. O técnico paraguaio Gerardo Martino não poderá ficar no banco de reservas durante a final. Por conta do desentendimento, o treinador levou um gancho de duas partidas. A segunda suspensão, inclusive, vai ser cumprida durante as eliminatórias para a Copa de 2014. Confiança em alta no Uruguai. Diego Lugano acredita que a final poderá ser o melhor jogo da Celeste nessa edição da Copa América. O zagueiro disse que potencial para isso não falta. O capitão da equipe, comandado por Oscar Tabares, elogiou o Paraguai. Ele disse que o adversário é historicamente muito difícil de vencer. Se conquistar o título, será a 15ª edição do torneio levada pelos uruguaios. A distribuição de ingressos vem gerando indignação. Torcedores de Paraguai e Uruguai não estão conseguindo comprar os bilhetes para a final. Em comunicado, a Associação Uruguaia lamentou a situação e disse não poder fazer nada. A nota diz ainda ser surpreendente e inaceitável que o país finalista receba menos de 10% do acesso ao estádio onde cabem 70 mil espectadores. No Paraguai, a situação não é diferente. A Associação Paraguai informou que não receberia entradas. Tudo indica que Sérgio Batista está perto de deixar o comando da Argentina. A imprensa local noticiou que dirigentes se reuniram nesta quinta-feira para definir o futuro da seleção. Ainda de acordo com os vículos argentinos, a queda do treinador pode ser concretizada na próxima segunda-feira. Os principais candidatos ao cargo são Gerardo Martino, atual técnico do Paraguai, e Alejandro Sabella, campeão da Libertadores de 2009 e atual técnico do Al Jazeera dos Emirados Árabes. O presidente da FIFA, Joseph Latter, vai acompanhar na final o inloco. Quem também confirmou presença foi o presidente do Uruguai, José Mujica. De acordo com o governo do país, a ideia é convidar a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, para acompanhar a Mujica. O encontro seria uma oportunidade de promover a parceria entre a Argentina e o Uruguai, já que os países querem sediar o Mundial de 2030 em conjunto. O Boletim da Copa América fica por aqui e voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho